Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma dica e a dica de hoje vai ser acerca da responsabilidade civil do Estado todo cuidado que a depender do tipo de ato praticado pelo Estado nós teremos uma responsabilidade civil objetiva ou uma responsabilidade civil subjetiva, muito cuidado com isso quando nós falamos em atos comissivos, portanto ações a responsabilidade civil do Estado é objetiva portanto não existe análise se houve ou não culpa por parte do Estado está fundamentada na teoria do chamado risco administrativo já quando nós pensamos em atos omissivos nós teremos ou nós estamos diante de uma responsabilidade civil do Estado subjetiva nós vamos sempre analisar, por exemplo, se houve uma falta do serviço ou se houve uma má prestação do serviço então neste caso a teoria é a teoria da culpa administrativa repetindo, atos comissivos, responsabilidade civil objetiva teoria do risco administrativo quando nós pensamos em atos omissivos responsabilidade civil subjetiva teoria da culpa administrativa essa foi mais uma dica do professor Alain Vinícius estamos juntos galera vamos aprovação valei